Tropa, um salve, tamo junto meus parceiros Seja bem-vindo no meu canal Quem chega é o Ricardo, vamos que vamos Dar continuidade aí no modo carreira jogador FIFA 23, demorou meus parceiros? Tô numa ótima fase aí, jogando pelo Barça meus trutas O bagui tá sério, papo reto? Responsa, tô jogando muito E gratidão né tropa, por você estar fortalecendo o canal aí mais uma vez, sempre E a parada é o seguinte Hoje aí é Copa da Espanha, demorou? Fora de casa contra o Málaga Vamos que vamos rapaziada, tá ligado né? Pra cima dos caras Já que eles duvidam da capacidade né meus parceiros? Sem muita conversa, vamos que vamos A rapaziada que tá chegando aí, por favor aí, deixa aquele likezão, demorou? Às vezes a maioria da rapaziada aí assiste, mas não deixa um like Curte aí que vai tá fortalecendo muito o canal meus parceiros Papo reto e gratidão mais uma vez Vamos que vamos Você viu que já mostrou o menino ali né? Estádio lá, Rosaleta Ave Maria Você viu que espanhol fluente? Olha o pai entrando Monstro Deixei o cabelinho roxo com o inscrito que viu e já mudei logo pra roxo Bora, Copa da Espanha É o nosso FIFA, claro Que será legal, fique com a gente É o nosso FIFA, claro É um jogo com favoritismo bastante claro no papel, Guga Desde que o fato de jogar fora de casa não pese É dia de mostrar personalidade e confirmar Olha só pra fazer Toma Meu Deus A defesa do goleiro teve que saltar Você viu né tropa, quase, quase Bora Rafinha, manda no cucurucu lá Escanteio, Rafinha bateu E recuperou no ataque Toma Meu Deus O goleirão dos caras está salvando, rapaziada Fora que é jogo fora de casa Copa da Espanha, vamos que vamos Ô Ricardo, não Errou Faz área Rafinha, meu Olha lá, machucou Eu te falara Ih, vacilo Rafinha Pô Aí já fica fora da seleção também Vacilo, papo reto Papo reto, vacilo Pô Rafinha Todo mundo sabe como ele é habilidoso Ô louco Rafinha, não acredito não É um cara que dá espetáculo Olha lá Aí é embaçado hein Rafinha Olha lá, já vamos fazer aquela substituição Mostra Entrando o sufácio aí aos 17 minutos e 40 segundos do primeiro tempo Infelizmente Nosso brasileiro aí, mostro Rafinha Teve a contusão, rapaziada Vocês acreditam? Vamos que vamos aí Pra honrar aí nosso parceiro de clube Vamos tá fazendo um gol aí pra ele Vamos rapaziada, bora Meu Deus, esse goleiro tá embaçado hein E o lance terminou sem perigo Tá embaçado O goleiro tá embaçado Papo reto Ó, passou lá hein Passou lá Preciso Intercepta o passe Ah não hein, cara Assim não Meu Deus, troca Entregaram a bola de novo Boa, Ricardo Antecipe, quarta na área Hum Que vacila hein 33 do primeiro tempo já 0x0 Rafinha machucou Krozovic Ah não Presta atenção Toma esse tubo Tá lá a tropa Tá lá ó Bora rapaziada Bora Já deixa o like Se inscreve É nóis Tamo junto ó Tancada fi Toma goleirão Pega lá 130 km A 20 metros De distância do gol Golaço fi Bora que bora né rapaziada Não tem tempo Pra ficar chorando não Aos 40 do primeiro tempo Aí abrindo o placar Graças a Deus Hum Perdão 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 Boa Um gol e uma partida Na Copa da Espanha Fui Tá bom Estreia com gol Estreia com gol Boa É rapaziada Tá ligado meus parceiros 1 a 0 Em cima do Málaga Fora de casa Tá o jogo aí Truncado, duro O goleiro tá parando tudo Tá faltando eu dar uma assistência aí Bora em busca dessa assistência aí Pra deixar com chave de ouro Essa partida meus parceiros Bora Aí ó Toma Ah Não acredito Caraca Fiz tudo certinho É a mesma linha Guga A defesa Correu riscos agora Quase Valeu Tonali Valeu Movimentação na pedra do cara Vai fazer uma substituição aí Aqui ó Luiz Munez Saindo Entrando Henrique Bora O Málaga tá querendo vir pra cima aí Mas não vamos deixar os caras Começar a gostar do jogo não Ah não Achei uma boa Ah não Sem graça Toma Toma Não passa Ele corta Hum Foi mal Ave Maria Meu Deus hein Troca Toma Ave Maria Toma Toma Tá louco De letra rapaziada Que cruzamento hein Tá maluco É Anso Fátio Representou hein É Rafinha Machucou Anso Fátio Entrou Já logo guardou Mas também Que assistência né Olha Meu Deus Meu Deus Não tem como errar Não tem Não tem Olha Toma Tá lá 2 a 0 Tamo metendo 2 a 0 Na Copa da Espanha Primeiro jogo Contra o Málaga Fora de casa A gente passa da metade Do segundo tempo São 25 É pra fazer Gol Vai sim Ha ha Tá 1 2 3 De vantagem 3 a 0 Troca Duas assistências E um gol Que partida hein Que partida Não Nem fui fominha né Ó Toma 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 Boa Valeu quadrilha Tamo junto Barcelona 3 a 0 Na casa do Málaga Pra mostrar Pra mostrar Que nós Tá como Focado Nessa Campanha Focadíssimo Então toma Toma Esse tudo Tá quente Né goleirão Tá quente Né goleirão Ó os caras Ó os caras Mexendo Ó os caras Mexendo Os caras Tá querendo Arrancar um golzinho Aí Toma Toma Ó maluco Ó É louco Rapaziada Esse foi pra vocês Toma Que cautela Cautela Pega lá goleirão Boa Ricardo Tá voando 4 a 0 Na estreia Da Copa da Hispânia Meu Deus Do céu Perdão 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 Meu Deus Em Instantes Finais Da segunda etapa Vitória parcial E confortável Do Barça Caio Que show Em campo Vilani Toma Eu destaco Principalmente O entrosamento E a objetividade Do ataque Botaram a marcação Adversária Na roda E não por acaso Dá o combate nele Vai Não deixa não Isso Isso Boa Aqueci Boa É Tropa É isso aí Toma 4 a 0 2 mil 1 do Grosovic E o do Anso Faz Vem o Rafinha Se machucando Bora Seguimos vivos Você Tá Maluco Rapaziada É difícil Tá difícil Parar esse Barça Tô jogando Pra caraca Meu Isso é louco Esse Barça Tá voando Que desempenho Ricardo Mais um troféuzinho Mais um Tá maluco Bom desempenho Partida Ponto de alma Vai Boa Tropa Tamo junto Tá ligado Rapaziada Mesma parada Mesma fita Tamo junto Tamo junto Tá maluco Tá maluco Você está maluco E o próximo Rapaziada É oitavas De final Demorou Da Copa da Espanha R Esporte Versus Barça Fora de casa Vou ficando por aqui Quem gostou Deixa aquele like lá Por gentileza Demorou Comenta Compartilha Corneta Ativa o sininho Tamo junto Tropa Até a próxima Gratidão Um abraço Tropa